Salve, salve, Macapá! Voltamos a novamente aqui fazer uma live aqui no Facebook Você que nos acompanha pelo nosso perfil no Facebook, você que nos acompanha também no nosso canal do YouTube Claro, você já percebeu, eu estou dentro de um carro Amigo, eu estou circulando aqui no mais novo empreendimento aqui da urbanizadora Manari É o residencial Bougainville, estou ao lado aqui do Anderson Olá, Bougain! Tudo bom, Anderson? Tudo bom! O Anderson é um dos corretores que está de plantão aqui hoje, no Bougainville, aqui na zona norte de Macapá O bairro é Renascer O bairro é Renascer, está ali entre Renascer e uma parte no Pantanal Bom, fala para o amigo internauta que está a Macapá acordando agora, preguiçosa Sábado é um dia bom para realizar o sonho da casa própria, Anderson? Exatamente, a gente fala que na Manaria a gente não trabalha com sonho, a gente trabalha na verdade com realidade, certo? Pelas facilidades, pelo condomínio que hoje aqui nós encontramos, né? A facilidade, praticamente aqui no estado, a localização desse especificamente, né? Que é o Bougainville, a gente está perto de tudo Está perto da zona norte, que é com supermercados, farmácia, órgãos públicos E próximo do centro também da cidade, praticamente se quiser ir para a Orla, dar um passeio, cinco minutos do centro, certo? Cinco minutos do centro com detalhe, viu Macapá? Você acaba tendo dois acessos aqui, pela Tancredo Neves, que fica na frente aqui do condomínio, como também pela rua de trás, que é a chamada Rodovia do Pacoval Exato, exatamente, tá bom? O acesso ele é bem fácil, né? As ruas são bem asfaltadas, calçada, meio fio, então qualquer lugar tu tem acesso fácil aqui no condomínio Tá, olha só, o Rodolfo Pessoa está aqui Carlos Sérgio Monteiro, meu colega, né? Meu amigo particular, advogado, consultor político, agora também um grande comunicólogo aí Ele está em Brasília, está ao vivo com a gente agora em Brasília Grande Carlos Sérgio, um abraço na família aí Então todo mundo que está chegando agora, que está curtindo, nós estamos fazendo essa transmissão aqui ao vivo no Facebook Na zona norte de Macapá, um lançamento que aconteceu agora, no 7 de setembro Que é o condomínio, né? O residencial Bougainville Bougainville é um nome francês, não é? É um nome especificamente de uma flor, tá? Essa flor, que no caso a família, né? Ela que era herdeira da área Eles cultivam bastante, né? Flores e citaram esse nome pra cogitar do nome do empreendimento Então foi feita uma eleição e foi aceita É um nome bastante bonito também, né? Uma flor bastante bonita Então veio daí, agora a origem especificamente assim do país eu já não sei de exato se dá É, eu tinha a informação de que era alguma coisa ligada à primavera, né? Na França Olha, a vereadora Neuzinha Velasco Tá aqui ao vivo, curtindo a gente, acabou de curtir a nossa live Venha pra cá, vereadora, viu? Traga a família Uma grande opção, viu? A gente até teve a oportunidade esse mês Na revista Diário, que a gente escreve, né? Todo mês A gente publicou uma matéria a respeito desse mercado imobiliário, né? Parece que meio alheio à crise Porque esse mercado não para de se reinventar E uma das conclusões dessa reportagem, viu, Anderson? Ela falava de que não é o déficit habitacional o grande problema O mapaense, ele mora mal Muitas das novas famílias vão se formando Aí os filhos pegam o terreno do pai e da mãe Constrói lá o famoso, o puxadinho Então, a conclusão, segundo dados do IBGE É que a gente mora mal, né? Muita gente mora mal Com pouco espaço, enfim E aí, surgiu isso A partir desse nicho de mercado Surge essa expansão imobiliária Condomínios como esse O diferencial, fala pro amigo internauta Não só o lote, mas a casa pronta E todo o arruamento O diferencial de morar dentro de um condomínio Já começa-se pela segurança, né? A segurança que hoje dentro do nosso bairro Tá bastante defeituosa Por causa da criminalidade que vem aumentando, certo? No caso, hoje O condomínio Bugaville Além da localização que eu já falei a outra hora Porém, a gente dá uma infraestrutura Que dentro de um bairro Que é a princípio pelos impostos Que a gente paga E a gente não tem Que é o quê? 100% fechado Só vai entrar, no caso O próprio morador Ou alguém autorizado pelo mesmo Área de lazer muito boa Muito boa mesmo Com campo de futebol Em gramado natural Salão de eventos Piscinas Quadro de tênis, certo? Calçadas Porque as pessoas que gostam No caso de caminhar No finalzinho da tarde, né? Dar uma corrida Vai ter água e esgoto encanado Hoje passando na frente do lote Que é o quê? É algo diferenciado Que era pra nós termos Dentro do nosso bairro Porém, infelizmente Hoje nós não temos E aqui dentro do Bugaville Ou de qualquer outro empreendimento Que a organizadora Manari projeta A gente passa essa infraestrutura Correto? Assim, a família que hoje Eu falo pra aquela família Que projeta um futuro melhor Não só pra ela mesmo Mas para os filhos Ou descendentes desses filhos De um condomínio fechado Que é o quê? Imagina no final da tarde Você pegar seu filho Com uma área de lazer Segura Imagina você deixar o seu filho Brincar na frente da sua casa Hoje Na frente da sua rua É impossível dentro de um bairro Praticamente tu fazeres isso Dentro de um condomínio fechado Não Dentro de um condomínio fechado Você já tem esse nível Arbito De deixar o seu filho solto Andando de patins De bicicleta E a valorização do seu imóvel Também Que com certeza Vai se dar através do tempo Certo? Vamos aproveitar Que a minha bateria Já está chegando no fim Dá uma circulada Vou mostrar para o amigo Internauta Vou girar aqui a câmera Olha só Fala para o amigo internauta Essa fase aqui Já está com arruamento Já está com asfalto Meio fio Drenagem Não é? Certo Essa fase aqui Praticamente é a metade Já do condomínio A gente passou pela infraestrutura Na primeira parte Lá Que está toda asfaltada Já preparando os muros Lá para fazer Aqui é a área de lazer Vocês podem ver A área de lazer Ela é bastante ampla E vamos embora aqui Na metade do condomínio O condomínio Ele possui 250 unidades de lote E 12 quadros Ele é 100% fechado Tá bom? A serra de portaria Controlada 24 horas E aqui a gente está Com toda a nossa infraestrutura O maquinário Certo? O interessante Viu Pessoal Amigo internauta Que está chegando agora A urbanizadora Manaria Ela tem Inclusive Tem esse nome Urbanizadora Porque ela faz isso Ela não é só A incorporadora Não é só A imobiliária A loteadora Ela vem aqui Faz todas as condições De urbanismo Do condomínio Não é Anderson? Exato Muitas pessoas Quando elas estão Connosco Ela falando Isso é A manaria Ela constrói Hoje não Hoje a gente não Constrói Tá bom? A gente só Entra com essa parte Que o senhor falou Agora há pouco Essa parte urbanística Entrar com toda a infraestrutura E deixar pronto Para justamente O morador Ele ter essa opção De construir Por conta própria Certo? Eu não Estou só tirando o papel Que está dando reflexo Queria que você voltasse Para aquela área asfaltada Lá Para a gente Terminar essa transmissão Aqui Essa parte aqui Como você está vendo O carro pipa molhando É porque já foi feita A parte terraplenagem Nos próximos dias Chega a turma Do asfalto aqui Chega sim Tem ruas aqui Que já estão 100% asfaltadas Tá bom? A gente está trabalhando Nessa fase justamente De asfalto E meio fio A perspectiva é que Até em dezembro de 2018 Nós estamos Estaremos Na verdade Com essa Parte de infraestrutura 100% concluída Tá bom? Pois é pessoal Você que está chegando agora Na nossa live Aqui no Facebook Nós estamos aqui No condomínio Bouganville Fica na zona norte De Macapá Confluência dos bairros Renascer E Pantanal E a gente está conhecendo aqui Dentro de um carro A gente está percorrendo aqui Esse condomínio Tem capacidade Para quantas residências São 250 unidades Tá bom? E 12 quadras Olha só a área de lazer Perfeito Pode seguir A gente tem um jardim Também Bastante interessante Que é da própria família Que era herdeira da área Que eles trabalham Com essa planta Com essa arborização Na verdade Com essa jardinagem Aqui né? Exato Todo o entorno Vai ter isso É uma característica Dos empreendimentos Da manaria Sempre um espaço Para o verde Um espaço Para não deixa de ser Para resfriar também Um pouquinho Áreas verdes Em torno do condomínio É uma grande sacada Uma grande pedida mesmo E aqui Os lotes Qual é a medida deles Anderson? Olha Aqui no caso Hoje nós temos Diversos tamanhos de lotes Nós partimos de um lote De 10 por 20 10 por 22 10 por 24 Tem diferentes tamanhos de lotes Tá bom? Sistema de água Sistema de água No caso A gente não utiliza O sistema da Caesa A gente utiliza O sistema isolado Que é de curso artesiano Mais área verde Área verde No caso Todo o condomínio A gente vai ser assim Tá bom? Essa tenda aí É o plantão de vendas Exato Aqui a gente está Praticamente bem Na entrada do nosso condomínio Aqui a portaria Portaria No caso Que vai ser também De acesso controlado 24 horas E aqui é o nosso Plantão de vendas Que nós estamos Atendendo o cliente Essas flores Que no caso Vocês veem É um gavinho Certo? Plantão fica Esse final de semana Todo ano? Todo final de semana Hoje sábado Até as 6 6 e meia 7 até Quando tiver cliente E domingo também O pessoal Às vezes trabalha Dia de semana Até no sábado Descansa no final Da tarde No sábado E aproveita o domingo Para comprar uma casa Da mana ali Pois é Então venha para cá Viu Macapá Aqui a entrada Qual o nome Dessa avenida aqui? É Calbi Sérgio Melo Calbi Sérgio Melo A referência É logo depois da Ali em São Lázaro A primeira rua Para a direita Deu saindo da BR 30 segundos Não tem erro Bacana Falamos aqui Em nome da Urbanizadora Manari Que está trazendo Mais um grande Emprendimento Qualidade de vida Para as famílias Aqui do Amapá Então o convite Está feito Mais detalhes Você pode acessar Ou pode encontrar Essas informações No site da Manari Pode encontrar no site Ou se por acaso Quiser contactar diretamente Com um dos nossos corretores Eu sou o corretor da Manari Meu nome é Anderson Você pode estar entrando em contato Direto comigo Pelo 9981-4849 Esse daí é meu WhatsApp Tá bom? Ou entra pelo site Direto da Manari Mesmo Jogando a Urbanizadora Manari Você já encontra toda Essa disposição aqui Que nós temos Tanto desse empreendimento Quanto dos outros Que nós trabalhamos Anota o endereço Anota o endereço www.manari.net Tá bom? Que conhece a família toda Aqui dos empreendimentos Da Manari Macapá Grande abraço Bom final de semana A todos Fiquem com Deus E até a próxima aí E não esqueça Passe lá no nosso canal www.youtube.com Barra Kleber Parvosa Grande abraço Até a próxima Tchau Pronto É o velhinho aqui Apanhando da tecnologia Normal Acho que agora foi Se não foi Tá sendo meio que